Olá, bom dia! Como que vocês estão? Tudo bem? Feliz Natal! Feliz Natal! Hoje é Natal. É receita especial da família, uma receita de mais de 70 anos, e hoje vamos fazer, todo mundo já sabe, a gente já falou, né? É a famosa torta de nozes. Torta de nozes da minha avó. Isso, exatamente. Começar pelo que, amor? Receita, ingredientes, comendo? É, não. Comer só amanhã. Mas é Natal. Não, sim. Vamos lá. Essa receita, a gente faz meia receita. Porque na casa da minha avó era muita gente. Tradicionalmente, né? Família grande. Então, eu adaptei, aqui somos só nós três. Isso, é só cortar a ingrediente pela metade, né? É. Então, não. Essa receita que eu vou dar já é meia receita. Ah, já é meia receita. Já é meia receita. Quem quiser fazer ela em dobro, né? Dá super certo. Já é bem grande essa. Sim. E a minha avó, ela usava duas formas redondas, porque ela não cortava a torta no meio. Fazia quanto grande ela podia fazer assim, né? Sim. Essa torta não leva, ela não leva fermento. Tá? Então, vocês vão, podem estranhar. Não, Luciana, esqueceu o fermento. Não. Essa torta não leva fermento. E é isso. Também não leva farinha, né? Não leva farinha tradicional de trigo. Leva farinha de rosca ou pão ralado. Pão ralado. Não é boa e ralado, é pão ralado. Isso. Pode ser congelada, tá? Fica ainda mais gostosa. Fica. Como a gente aqui... Somos só nós três? É, a gente costuma congelar a parte. A gente costuma congelar e no meio do ano a gente tá comendo torta de nozes. Tá bom? Fica perfeito. Então, vamos passar os ingredientes primeiro. Vamos lá. Seis ovos. Separados, tá? Clara e gema. Depois vocês vão entender. Tem que separar, então, os seis ovos. Isso. São 400 gramas de miolo de nozes. De nozes sem casca. Ah, sem casca. Tá bom. Então, é o peso dela descascada já. A gente já compra um miolo. Tem aqui 150 gramas de farinha de rosca. Deve ser esse aqui. Sim. Pão ralado. Pão ralado. Mas bem fininho. Você vê que aqui é uma farinha mesmo. Não é o pão ralado grosso. Você pode usar pra empanar essas coisas. Não. É o pão fim. Você já falou do açúcar. Não? Não. Ah, então tá. Falei? É que você deveria ter falado. Então... 375 gramas de açúcar. Nesse caso aqui estamos usando o cristal, mas poderia ser o açúcar refinado normal. Aqui é muito difícil de achar. Aqui é o normal. É esse. Eu até aconselho o refinado, tá? É porque aqui a gente... É muito difícil achar o refinado. Demora só um pouco mais. No recheio eu tive que comprar... Ela pode tomar um cuidado pra não ficar... Eu tive que comprar o especial. Mas aqui pra torta pode ser o cristal refinado. Isso. E meia xícara padrão. Essa xícara... A meia xícara tem 125 ml... Uhum. De leite integral. No Brasil, meio gordo aqui. Aqui não é integral. Aqui é o meio gordo. Isso. Gordo seria o integral. É. Mas tanto faz, tá? Não faria com desnatado. Exatamente. Integral. É melhor. Então é isso. E 400 gramas de nozes, 6 óculos, 375 gramas de açúcar, 150 gramas de farinha de rosca e meia xícara de leite. Pra massa. Pra massa. O recheio, depois, com calma, eu vou falar um pouquinho do tradicional. Por que que eu não faço ele? É uma delícia. Mas depois que você tenha um pouquinho mais de conhecimento, é melhor não comer. É melhor não fazer o tradicional da minha avó. Ou melhor ou futuro, né? E eu vou fazer hoje um diferente. Tá? Mas aí depois. Depois. Vamos agora, então... É. A gente adaptou a receita pra ficar uma questão mais... Atualizada. Atualizada. É. Mas assim, 40 anos eu comia torta de nozes... Com ovo cru. Com ovo cru. Tá bom? E tô aqui. Mas não se deve. Hoje em dia a gente sabe que não se deve. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Aqui a gente tem as nozes já descascadas, né? Cada pacotinho desse tem 200 gramas. Eu vou processar. E vou separar antes umas bem bonitas pra poder fazer a decoração. No final. Já separei as mais bonitinhas. Bem pouquinho mesmo. E agora vamos processar essas nozes maravilhosas. Vamos lá. Vamos lá. Não é muito não, tá? Ela fica bem grosseira mesmo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Ainda fica bem pedaçuda. E é assim que tem que ser. Não pode ser fininha. Não pode ser uma farinha. É mais pra uma farofa. Lembra uma farofa de ovo, tá vendo? Olha. Fica bem grosseira mesmo. É assim. Agora vamos começar a preparar o bolo. Temos aqui seis claras que a gente vai bater em neve, certo? Certo. Vamos lá. Vamos lá. Temos aqui seis claras. E agora temos aqui o ponto que a gente quer. Vamos passar pro outro pote reservar. Isso. Agora essa clara em neve vai ficar reservada porque a gente vai continuar com o outro processo, né? E é por isso que não usa fermento, certo? Ela faz já o trabalho do fermento. Como é que se fala? Ela fica aerada. E esse aerado dela já trabalha assim. Vamos lá. Vou mostrar aqui. Não vai jogar na cabeça porque eu não confio. A gente botou uma pitadinha de sal. Só pra ficar mais... Mais tempo, né? Eu acho que dura mais tempo os... Os picos? Os picos. Posso botar aqui, né? Pode. Não, 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 não. É, não. Vai bater depois? Não, não. Não? Não. Certeza. Bota aí, óleo. Deixa aí, meu nome. Sim? Tá bom assim? Tá. Olha, ficou bonito, hein? Opa. Mistura açúcar, bate. Não, não tem açúcar, não. Não, mas se misturar com açúcar, bater e botar no forno, vira suspiro. Opa. Merengue. Molotov. Salsarita. Não. Não tá bom. Agora nós vamos pegar as gemas. São seis gemas. Tá? Seis gemas. Com o açúcar. 375 gramas de açúcar. Eu nem perguntei, é tudo de uma vez só, né? Sim, sim. Mas já não é. E bater? Até ficar branquinho, né? Não tinha uma gemada. É, vai bater, formar uma gemada bem clara. Isso. Pode começar? Pode. Praquinho também, ou? Sim, sim. Vai dentro. Que parouca. Olha como é que já tá bem branquinha. Bem bonito. Agora a gente vai colocar o leite. Isso. Meia xícara de leite. Ou 125 ml. 125 ml. Só botar direto, né? Pode botar direto. A gente tá gravando, pessoal, assim... É... Tem um real mesmo, tá? Quase live. Quase uma live. Então... Bate um pouquinho. Não, não. Pode botar... A farinha de rosca? A farinha de rosca, sim. Tudo de uma vez só? Sim, pode botar. Não tem problema, não. E aí bate um pouquinho, depois vão as nossas, né? Isso. Vamos bater mais um pouco. Pra incorporar bem agora. Não, não tem problema. Não, não tem problema. É, e já falou com as nozes, né? Isso. As nozes, eu já falei no início. A gente tritura, mói ela bem grosseiramente. Não é pra virar uma farinha. É, as nozes, você quer ela mais grosseira, você tem um pouco de textura, né? Uhum. Pode jogar tudo? Pode jogar tudo. Eu separei algumas pra enfeite. Achei até que eu separei pouco. Então... O cheiro. É o cheiro da torta de nozes, né? Detalhe que eu sou alérgica, tá? Você alérgica em grande quantidade. É, mas é porque eu comia quatro fatias. Pode bater, né? Agora a gente vai bater pra finalizar. Começa devagarinho. Vamos lá agora. Ela nesse estágio fica bem grosseira mesmo, fica uma massa bem pesada. Mas é que o pulo do gato ainda vem, né? Ah, sim. É o que vai dar levedo, né? É o que vai dar levedo. Já posso jogar fora aqui. Pode, amor. Um agocinho que já não vai mais usar, né? Então eu vou aproveitar, vou tirar ela da base. Vou chegar lá um pouquinho pra trás, minha filha. Deixa eu beber lá pra trás. Então aqui fica a massa. E a gente vai adicionar agora... As caras e neve. Vou tirar uma outra mexida aqui pra pegar tudo. Primeira vez que o Fernando tá fazendo a torta de nozes, né? Isso aí é um ritual. Vai ficar delícia. Vamos lá. Pega aos poucos, né? Aos poucos e vai incorporando pra ela não perder o ar, né? Tá bom, tá bom. Vou pedir, amor, pra você chegar um pouquinho pra lá. Eu sei que é meio difícil. Não, dá pra ver. Isso. É profissional, ó. É porque a nossa cozinha, gente, ela é um corredor. A gente não tem... É ótima, mas agora... Mas a gente não tem aquela bancada profissional para filmar. É uma ilha, né? É uma ilha. A gente até gostaria de fazer um canal só de comida, porque o Fernando cozinha muito bem. Eu cozinho bem, você cozinha mal, né? Não, eu faço doce e você faz o salgado. Pode ser? O seu salgado pra mim é melhor que eu. Mas a gente não tem estrutura. Incorporei parte. Isso, vamos lá. E continuando. Botando mais um pouquinho. Não temos ainda, porque na casa... Lá na casa a gente vai fazer uma bancada, né? Põe mais metade, é isso? Pode botar. Isso, tá ótimo. Mais um pouquinho. Incorpora. E vai fazendo esse procedimento até as claras acabarem, tá bom? Então a gente volta daqui a pouquinho com o resultado final das claras em neve na massa. Vou mostrar como é que fica o resultado final. É só incorporar mesmo. Olha como é que já muda a leveza da massa. Essa massa é maravilhosa. Pode. A gente aqui tá fazendo numa forma redonda, de fundo removível, porque na verdade é o que a gente tem. Mas a tradicional realmente é numa forma redonda, que nem eu falei no início. A minha avó faz em duas formas, porque é um batalhão, né? Gigante. E é enorme, né? É. E essa torta alta, ela combina bem, tá? Então é melhor, às vezes, uma forma menor e alta... É. Do que ela ficar fina. E se vocês tiverem... Dois tabuleiros. Dois tabuleiros iguais. Perfeito. Porque vocês não precisam cortar, ou cortam e fazem em quatro camadas, três camadas, duas camadas, quantas vocês quiserem, tá bom? A forma está untada e enfarinhada com a farinha de rosca. Com a própria farinha de rosca também. Exatamente, exatamente. Certo. Fez isso aqui, para o forno. Vai para o forno agora, pré-aquecido, a 180 graus. Mas vamos às partes curiosas. Minha avó nunca pré-aqueceu o forno na vida. Ninguém sabia o que era isso. Ela fazia, pegava... Fazia, do jeito que batia, botava dentro do forno e a torta é divina. O tempo de forno, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Ela me passou 15 minutos, mas... Não. Não são. Talvez... 35 minutos. Não, não, acho que 30 minutos. 30? Isso. Mas a gente passa direitinho, nosso forno é elétrico, tá bom? Nós do futuro iremos avisar vocês. Do futuro. Do futuro. Então vamos lá, amor. Posso botar já? Pode. Com certeza? Tem. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo. E a gente volta... Super 10. Voltamos para comer. Daqui a pouco... Não, você não vai comer, amor. É só no dia 24, à noite, na ceia. Eu não tenho alergia, eu posso comer. Tá bom. Então a gente volta daqui a pouquinho para mostrar como fica a massa e quanto tempo de forno. E também para o like. Para o like. Ai, a gente esqueceu do like hoje. Vocês esqueceram? Não sei. Vamos lá. Já aproveitem, se inscrevam no canal. Ativem as notificações, comentem bastante, compartilhem. Eu sei que está em cima da hora. Exatamente. Mas dá tempo de fazer para o Natal e para o Ano Novo. Outra coisa também. Não sei se a gente vai colocar aqui, mas eu só vou colocar a ameixa no recheio. Eu vou falar. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar um pouquinho do... É, você deu um spoilerzinho. Mas eu vou falar um pouco do recheio original. Vai que alguém quer fazer, tem ovos orgânicos e confia nas galinhas. Sim, a gente passa porque tem gente que não tem nada contra comer o ovo cru. A gente não tem o costume mais. A gente não faz. E essa cobertura que eu faço, hoje eu vou fazer uma diferente, tá? Já é uma outra versão. Ah, sim. Que é aquela versão melhorada. Melhorada. Espetaculada. Tá bom? Mas a gente mostra daqui a pouquinho. Tá bom? Tá bom. Tchau. Quarenta minutos, né? Isso. Foram quarenta minutos. Então, tiramos do forno. Agora, temos que esperar esfriar. Totalmente. Isso. Não é nem morninho, não. É frio. É uma massa muito leve, então você não pode desenformar agora. E quando ela estiver totalmente fria, com muito cuidado. E tem que desenformar, tá? Principalmente se você não estiver usando a de fundo removível. E nunca, se lembra, nunca nesse estágio pegue um pedacinho pra você. A punição é terrível. Muita. Gravíssima. A punição é gravíssima. A punição é gigante. E também... Não, isso é em brincadeira. Mesmo que você consiga desenformar, não vai conseguir fazer o recheio e a cobertura. Porque vai derreter. Mas o cheiro... É incrível, né? Vocês... Façam. Façam. A multa até vale a pena. Façam, porque essa torta é incrível. Esperamos. Então, vamos esperar um pouquinho e a gente volta mais tarde. Mas pra vocês, em 10 segundos. Faz a mágica de novo, amor. Pronto. Voltamos. Isso. Bolo assado. Cobertura agora. Antes, deixa eu só mostrar um pouco a textura do bolo. Deixa eu botar aqui. Deixa eu mostrar. Você tá querendo botar o dedinho, né? Ó, ele é um bolo mais denso e mais molhado. Pra vocês não estranharem, tá? Ele não fica com aquela textura de bolo... Tem uma torta, tem uma textura... Toupinho. Mas é muito gostoso. Tá? Só pra vocês entenderem. É bem leve. Bem leve. Vou passar pra vocês a minha receita de cobertura. Isso. E depois eu falo sobre a cobertura da minha avó. Ou o contrário. Essa é melhor. Essa é melhor. Eu não vou nem passar a receita da cobertura da minha avó, porque é o seguinte. Ela leva manteiga, ovos e chocolate em pó, tá? Da melhor qualidade. O que acontece é que os ovos são cruz, né? Então não tem por que a gente fazer. Não, hoje em dia a gente sabe que não é bom. E o esquema é o mesmo. É gema batida com açúcar, deformar uma gemada. Depois incorpora o chocolate em pó e as claras no final. Então fica o creme lindo, saborosíssimo. É uma delícia. Com a cobertura que eu comi. Sempre. Algumas vezes. Há mais de 20 anos que você comeu esse bolo. Mas eu não tenho 20 anos. Então eu fiz várias pesquisas e cheguei à conclusão que esse... Um substituto melhor, né? Um substituto mais agradável. Isso. E eu ainda fiz mais uma substituição hoje. Eu geralmente uso creme cheese e hoje eu estou usando mascarpone. Ah, sim. Estava disponível. Tá bom. Vocês que estão no Brasil, não sei se vocês vão conseguir. Mas se for muito caro... É mais difícil, né? O like já pode dar agora. Ah, o like é primeiro. Sim. Mas o chocolate não vai agora. O que vai agora então é o quê? O like. Sim. Depois? O chocolate. Calma, senão eu vou ficar confusa. Vamos lá. São 250 gramas de mascarpone. Ok. Vai também. Duas xícaras e meia de açúcar. Duas colheres de sopa de manteiga. E o chocolate a gente está usando aqui o amargo. Mas pode ser meio amargo também. E se vocês não gostarem, o ou leite. Tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar, literalmente, todos os ingredientes na batedeira. Bater até ficar um creme bem cremoso. Um creme bem cremoso. É uma consistência de acordo com... Ele ganha uma consistência diferente. Isso. A gente vai bater e volto pra mostrar pra vocês como é que ficou isso. Tá bom? Vamos lá então. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente mostra o resultado final, tá bom? Mas é isso. Certo? Dá pra comer puro, né? Mas tudo bem. Então tá bom, vamos lá, amor. E assim ficou a torta. Mudei aqui um pouco o cenário, porque a luz natural aqui tá muito melhor. Porque já tá anoitecendo e a luz ali da minha cozinha é muito amarela. Eu fiz uma decoração bem simples, que é que eu faço todo ano, que são com as próprias nozes que eu separei e cerejas cristalizadas. Pode ser cereja em calda. Ameixa, minha avó faz sempre com doce de ameixa. Ela coloca as ameixas e também coloca no recheio. Eu não coloquei, tá? Eu só recheei com o próprio recheio de chocolate e a cobertura. Porque esse recheio que eu faço, ele é muito denso. O recheio que a minha avó faz, ele é mais maleável, né? Mais cremoso, mais fácil de espalhar. Tanto que ela passa nas laterais também. Essa quantidade, ela dá exatamente pra rechear e fazer a cobertura dessa forma aqui que eu fiz. Fica perfeito, né? E ele é mais denso, então eu não consigo... Quanto mais eu passo, vai tirando um pouco do bolo e eu não gosto. Prefiro deixar ele assim, peladinho mesmo, naked. Porque fica lindo e fica muito saboroso, tá? Então, é isso, tá? Receita eu vou deixar na descrição do vídeo. Tanto do bolo, quanto do recheio, tá bom? Pra vocês poderem fazer. E quem fizer, pode fazer agora pro Natal, pode fazer pro Ano Novo, ou pra uma outra data comemorativa, o ano inteiro. Esse bolo é maravilhoso. Me marquem no Instagram, tá? Cansei, me mudei. Façam e me marquem. Que aí depois eu vou repostar a foto de vocês, tá bom? Então acabamos, né? Sim. Agora vai ficar... Já tá até de noite, a luz já mudou um pouco. Mas como não é um canal de culinária... Tem que esperar pra esfriar, é assim mesmo. Não, amor, tô falando aqui a iluminação. Ah, tá. É magia. Já mostrei, mas eu mostro de novo, porque eu tenho muito orgulho da minha tortinha. Olha que linda. E o primeiro pedaço, vai pra quem? Ah, é, tem esse detalhe. Vocês não vão ver a torta sendo fatiada agora. Eu não vou mostrar. Porque eu não posso abrir a torta antes do dia 24. É de Natal, né? Hoje é 23, a gente tá gravando no dia 23. Só amanhã. E vou postar, vocês vão estar vendo agora, dia 24. Mas eu coloco a foto no Instagram. Isso. Tá bom? Faz um sortezinho, deixa eu seguir também. Sim, pode ser. Pode ser. Pra gente partindo com uma musiquinha de Natal, bem linda. Isso. Tá bom? Tá ótimo. Vamos desejar a todos um Feliz Natal. Feliz Natal. Boas festas. Que vocês estejam todos com a família, com as pessoas que vocês amam. Exato. Não é isso? Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. Se vocês gostarem, curtirem, comentarem. Quem sabe pro final do ano a gente faz uma outra receita. Mais lito especial. Rabanada. Rabanada não. Fritura não. Por favor. Rabanada especial do Fernando. Votem aí. Não. Rabanada não. A rabanada do Fernando é tão especial que a minha avó, quando o Fernando começou a fazer, ela parou de fazer. Ela falou, eu já não faço mais. Viu? Ele já voltou na rabanada. Então tá bom, gente. Muito obrigada mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Quem dá esse ano. Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.